Tc News, seu resultado é nossa marca. Fala Uliguinho, tudo bom com você? Como vai? Boa tarde! Fala Medina, boa tarde, boa tarde Mari, pessoal da Tc News. Boa tarde Uliguinho. Tudo certo por aqui também, Lucas Uliguinho nos próximos minutos com a gente para trazer um pouco do racional dele, entender alguns movimentos do dia, traçar planos para essa semana de decisão de juros nos Estados Unidos. Também você está convidado já a mandar aqui um papel, algum ativo que você queira ouvir e acompanhar a análise do Lucas Uliguinho no nosso programa de hoje. Ô Uliguinho, primeiro, sempre te peço aquele panorama geral desse dia da Bolsa. Ibovespa voltando agora a subir com um pouquinho mais de força. O avanço de Petrobras e Vale ajudando o índice por aqui. Eu gostaria que você comentasse o que você espera para essa semana também, Uliguinho. Bom, vamos lá. Semana essa é bastante importante. Então a gente tem dados de IPCA amanhã, tem CPI lá nos Estados Unidos na quarta, decisão de política monetária nos Estados Unidos também na quarta-feira. Então acho que todos os olhares estão voltados para esses três principais pontos que eu acabei de comentar. Hoje, especificamente, a gente está vendo uma abertura de juros de novo, puxando lá fora. Acho que o payroll sexta-feira assustou muito o pessoal. Então a gente teve uma alta de quase 4% nos juros longos lá. E hoje também subindo mais 1%, que não tem jeito, acaba pegando a gente aqui no Brasil também. Em especial por conta desse cenário de discussões fiscais e desancoragem. Do ponto de vista de novidades, acho que a gente não teve... Talvez a principal notícia, que não necessariamente reflete em preços, mas que reflete no ambiente político, foi o evento da Esfera, onde a gente teve ali o Rubens Ometo trazendo verdades duras para o governo e colocando um posicionamento ali bastante crítico em relação à política de aumentar a arrecadação. E não apenas de aumentar a arrecadação, mas de mudar as regras para aumentar a arrecadação. O que, na visão dele, amplia a insegurança jurídica e a visão dele é compartilhada por todos nós, inclusive eu aqui. Acho que o ponto que chamou muita atenção foi que a gente teve a aprovação da reforma tributária justamente buscando um cenário de retirar a cumulatividade e a gente teve essa MP de Pisco Fins, que justamente retorna com a cumulatividade e, enfim, começa a criar uma guerra entre os próprios impostos. E pior, você coloca burocracia no meio para justamente conseguir levantar mais dinheiro com as principais empresas e os principais investidores. Então, acho que esse nível de tensão é positivo do ponto de vista de recuo do governo. Inclusive, agora saiu uma matéria bastante importante no Estadão falando um pouco mais sobre isso. Sobre corte de gastos, né, Oligui? Exato, exatamente. Eu estou com ela aqui engatilhado. Até para poder trazer aqui para o nosso ouvinte, uma melhora aqui, a gente observa no índice, subindo 0,24%. Deixa eu colocar também aqui o nosso dólar futuro também, que o dólar agora está com leve recuo. Teve uma queda bem significativa. E aí, Oligui, desculpa te interromper, mas só porque eu peguei agora essa informação que é da coluna do jornalista Álvaro Gribel, lá no Estadão, dizendo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai levar ao presidente Lula um cardápio de opções de medidas para desindexar os gastos do orçamento federal. Entre elas, a ideia de estabelecer o teto de 2,5% acima da inflação para as despesas hoje vinculadas ao salário mínimo, como os benefícios previdenciários e também para os pisos da saúde e da educação, que hoje são atrelados à arrecadação do governo. Por esse modelo, esses gastos que hoje crescem num ritmo muito superior, ficariam sujeitos ao mesmo limite do atual arcabouço fiscal, corrigindo a distorção de se ter rúbricas obrigatórias com crescimento acelerado que acabam comprimindo gastos para investimentos e para custeio da máquina pública. Essa solução tinha sido apresentada pelo Haddad no encontro com os investidores na última sexta, que causou aquele ruído todo que a gente acompanhou, viu, Oligui? Desculpa ter te interrompido. É mais como você comentou, né, sobre essa notícia para a gente também informar quem está acompanhando aqui a TC News. Perfeito. Então, acho que no fim do dia, esse estresse acaba adicionando pressão à discussão fiscal do Brasil e dado o recente cenário de desancoragem que a gente viu aqui no Brasil, pode forçar o governo a tomar uma decisão, né? E isso normalmente é positivo quando se trata de Brasil. Vocês sabem que aqui a gente vive dentro de um contexto de uma banda, né? Entre uma Argentina e uma Suíça, né? Então, sempre que for mais para o lado da Suíça, pode vender. Sempre que for mais lá para o lado da Argentina, você pode comprar. Então, é uma discussão que a gente tende, brincando, logicamente, né? A gente tende a fazer. E agora a gente precisa tomar uma decisão. Olha, os gastos obrigatórios, eles estão subindo num ritmo inadequado. Esse ritmo, ele vai transformar o arcabouço fiscal numa história. Logo, logo, a gente vai ter que mudar o arcabouço fiscal ou a gente vai ter que controlar essas despesas. Estamos nesse íntere, né? Até porque existe também a opção de contingenciar, mas sabe-se que pode contingenciar esse ano, ano que vem, mas em 2026 você não consegue mais contingenciar, dado o crescimento das despesas obrigatórias, para praticamente 100% do orçamento. Então, vamos ver quais vão ser as decisões que serão tomadas. Hoje, no meio dessa turbulência, né? Desse medo generalizado e dessa insatisfação enorme, é natural que todo mundo pense que o Lula vai deixar a discussão fiscal para lá e vão subir o teto ou vão acabar com o arcabouço fiscal nesse momento. Eu acho improvável que isso aconteça, mas vamos lá, acho que precisamos ver a cena dos próximos capítulos. Perfeito, Ulig. Essa ligeira melhora que a gente teve aqui em Ibovespa, dólar, os DIs estão oscilando. Agora é que os DIs curtos voltam a subir, estou observando aqui, Ulig. Os DIs estão num cenário de estabilidade, mas com viés autista no médio e longo prazo. No curto prazo estão subindo e estão avançando um pouco. A gente pode relacionar com essa notícia do Estadão? Olha, eu acho que ninguém vai pagar nada na frente, tá? Sendo bastante honesto. Olhando o posicionamento técnico da indústria local, olhando para os investidores estrangeiros, ainda mais agora, depois desse payroll, acho que vai ser difícil, tá? A gente ter uma melhora só pelo boato. Acho que se a gente tem um Lula recebendo essas demandas de corte de despesas e despachando esse corte de despesas e apoiando essa agenda, pode ser que o mercado... Pode ser não. O mercado com certeza vai reagir muito fortemente e a gente acaba com a desancoragem quase que imediatamente, tá? Resta saber se isso vai acontecer. Perfeito. Três horas e quarenta e oito minutos. Você manda aqui os seus pedidos pro Ligue. Vejo muita coisa chegando. A Mari Friedman tá separando tudo. Enquanto isso, a gente vai analisando os principais destaques do dia. A gente vai falar muito, né, Oligue, sobre a super quarta decisão de quarta-feira. Acredita que o mercado vai ser um compasso de espera até quarta, exatamente, Oligue? Eu acho que sim, mas é um compasso de espera de queda, né? Acho que não sei se a gente vai ficar flat, não, tá? Em especial quando a gente olha small caps, né? Muitas delas estão sofrendo bastante hoje, né? A gente, apesar de estar com o Ibovespa meio lateral por conta das exportadoras subindo bem, né? Você vê hoje maiores altas do Ibovespa, São Martinho, Petro Rio, Suzano, Petrobras, Braskem e Semim, né? Inclusive, Braskem teve notícia aí no final de semana. Mas acho que olhando pro restante da composição é um quadro bastante negativo e imagino que não deva melhorar. Não, tá? Menos que, por óbvio, a gente tenha essa... É uma antecipação dessa agenda do Haddad e alguma sinalização positiva de melhora nesse front, tá? Uhum. É muita gente comentando sobre essa informação do Estadão, né? É que o mercado é aquilo, né, Oligue? Essas soluções, o ministro Haddad, ele pode apresentar ao presidente Lula, né? Acho que o mercado até conta com isso. O que não sabe é se o presidente Lula dará o aval, né, Oligue? O principal temor ou dúvida que os agentes financeiros têm é exatamente isso. Se o presidente Lula vai gostar dessa ideia. E por declarações recentes, não parece ser uma ideia que esteja na cabeça do presidente da República, né, Oligue? É, assim, em momento nenhum ele falou que apoia a agenda de corte de gastos, né? Muito menos o Arca Bolsa, um tema que ele nem fala sobre isso. Só que, por outro lado, ele não é burro, né? Ele não vai ver o mercado completamente desancorado, os aliados de primeira hora dizendo que está errado, que não estão gostando, que vão pisar no freio, e ele seguir tratorando. Não me parece que ele fará isso, tá? Pode ser que faça? Pode. E aí a gente vai estar errado e a Bolsa vai seguir na trajetória de queda e o mercado vai seguir piorando. Mas é aquela história da racionalidade, tá? Até o próprio Rubens Omito, ele deu uma entrevista para o Brasil Journal esse final de semana e ele fala um pouco sobre isso, assim, dentro da lógica do Lula, ele não pensa assim, vou destruir o país de sacanagem, né? Vou fazer o dólar subir porque eu quero que a inflação suba e a população empobreça. Não é isso que o governante pensa, né? Se você parar para analisar, nem na Venezuela e nem na Argentina os governantes pensam desse jeito. O problema é quando você acredita fielmente que uma coisa errada e comprovadamente errada é uma obra dos Yankees, né? Que é como o Maduro gosta de falar, né? Então, assim, o medo é esse. O medo é o nível de radicalismo comunista do Lula ter aumentado numa determinada temperatura em que o Lula 1 e o Lula 2, mais especial o Lula 1, tenha desaparecido, né? Acho que esse é um grande problema que a gente vai observar e, na minha opinião, apesar do mercado estar desancorado, eu realmente não acredito que o mercado coloque na conta hoje um Lula louco, tá? Uma coisa é você pensar num Lula populista. E, de momento nenhum, inclusive, ele escondeu isso durante toda a campanha presidencial. Isso é importante a gente deixar muito claro aqui. Então, o mercado agora é só realmente uma correção porque a gente começou a ver que o arcabouço fiscal não sobrevive dentro dessa estrutura de custos que foi colocada em especial após a mudança da política do salário mínimo, né? Que ela veio posterior à aprovação do arcabouço fiscal. Agora, se o mercado começar a precificar que ele vai explodir o arcabouço fiscal e que ele não vai adotar nenhum tipo de moderação na pauta econômica, de fato, teremos um problema ainda muito mais grave. E aí, não vai ser muito interessante ter posições em ações domésticas aqui no Brasil. Perfeito. É o comentário do Lucas Zulig aqui conosco. A gente viu, né, um pouco desse impacto da notícia. O Ibovespa diminuiu um pouquinho. O ganho está subindo 0,15%. 120.943 pontos. Na curva de juros futuros, né, a gente tem a curva curta, a ponta curta da curva, melhor dizendo, avançando até 8 pontos base e meio de um F26, cauda longa caindo até 6 pontos base de um F31, longuíssimo prazo. 12,05% ao ano. Daqui a pouco a gente fala mais aqui dessa situação no nosso Tarde TC News, com os comentários dos nossos contribuidores. Vejo que a galera está mandando muitos pedidos para o Ulig poder analisar. O Ulig, temos que falar novamente da DASA, né, que é um papel que você olha de perto. Saiu a confirmação, né, da companhia hoje, da negociação envolvendo a mil, o Valor Econômico trouxe mais detalhes sobre como que funcionaria essa fusão, né, Ulig? Gostou do que leu e ouviu a respeito da DASA? Hoje o papel subindo e com um volume forte, Ulig. É assim, além de eu acompanhar com detalhe, é a minha maior posição, tá? Então sou interessado em toda essa discussão que está sendo feita acerca da companhia. Acho que a gente precisa colocar a bola no chão, tá? A gente teve dois, tem dois grandes agentes que querem fazer uma fusão com a DASA, tá? Um deles é o Júnior, ex-Colicorp, dono da Amil, e o outro é o Nelson Tanuri, dono da Aliança Saúde Antiga Aliar. Ambos querem fazer uma fusão com a área de hospitais e oncologia da DASA, me parece que é uma pauta da própria DASA não envolver a BU de laboratórios e diagnósticos, tá? Porque, inclusive, pausa aqui, né, mais um tema, há uma negociação com alguns laboratórios americanos de uma compra de participação de 2,5 milhões de reais nessa BU de laboratórios e diagnósticos. Então isso é um negócio à parte que está sendo negociado, tá? E os outros dois negócios possíveis são um, uma fusão com a Aliança, junto com o Nelson Tanuri, foi proposto, né, uma negociação de 3 bilhões de reais dentro dessa fusão da DASA com a Aliança, só que hoje a DASA negocia a 3, valendo 3 bilhões de reais, então imagino que, de acordo até com próprias fontes do Metrópolis, o Tanuri deve mandar uma nova proposta hoje ou amanhã, tá, para fazer essa fusão. Então imagino que deva vir algo em torno de 3,5 a 4 bilhões de reais, muito improvável que venha abaixo disso, tá? E do outro lado você tem a AMIL querendo aportar alguns hospitais nesse novo negócio, então essa fusão não seria, você tiraria a parte de laboratórios e diagnósticos ali da estrutura da DASA, pegaria 12 hospitais da DASA, se reuniria com alguns outros hospitais da AMIL, exceto 2 no Nordeste e 3 verticalizados, então isso teria algo em torno de 7 hospitais ali da DASA sendo aportados no negócio, 7 hospitais da AMIL sendo aportados no negócio, e você teria ali uma dívida nesse novo negócio de 3,85 bilhões de reais, tá? Esse novo negócio, ele ficaria dentro da DASA hoje, tá? Mas com a possibilidade de um spin-off no futuro, tá? Então, a grosso modo, em algum momento você teria a DASA como uma empresa de laboratórios e diagnósticos, e aí teriam uma nova companhia que seria a fusão desses hospitais da AMIL e hospitais de oncologia da DASA num novo negócio, tá? Então, é isso que está sendo discutido, tá? Na minha opinião, eu acho que a notícia é muito positiva, tá? Para as ações da DASA, só que para mim tem dois triggers mais claros nesse momento, tá? O primeiro trigger é uma proposta mais agressiva do Nelson Tanuri, até porque as negociações da DASA com a AMIL já estão bem avançados a colocar em voga, além do próprio fato relevante, a matéria que está no valor econômico, ou seja, com detalhes bastante importantes sobre essa transação, tá? E, além disso, um novo trigger seria essa venda da participação da BU de diagnósticos para um grupo americano com valuation muito acima do que o mercado tem como referência hoje para a DASA, tá? Então, tem algumas coisas ainda para saírem, há um nível de incerteza ainda muito grande, mas acho que o mercado, ele começa a pensar em reprecificação da DASA, infelizmente, estamos num ciclo muito ruim para a small caps, né? Isso acaba impedindo que outros investidores olhem para a companhia com um pouco mais de carinho, mas sigo aqui como principal posição e aguardando as próximas cenas desse capítulo, os próximos capítulos dessa história. Só para reiterar, Ulig, é sempre bom para a audiência rotativa. Você tem algum preço-alvo aí para a DASA? Eu acho que entre R$6 e R$7, tá? É algo que eu gostaria de ver aí em DASA. Perfeito. Lucas Ulig, aqui conosco participando do nosso Tarde TC News. A gente fica de olho também aqui com mais informações. No fechamento do mercado americano, a gente traz mais detalhes, né? Hoje, a gente tem aquele evento super especial da Apple anunciando os nossos produtos. A gente observa, vou até colocar na Weibo aqui, o gráfico de cinco minutos de Apple, tudo oscilando no dia de hoje. O papel está caindo 1,84%. A Apple anunciou a chegada da inteligência artificial aos iPhones e outros dispositivos durante a sua conferência mundial, evento que começou nessa segunda-feira. essa novidade já circulava nos rumores. A inteligência artificial da Apple será chamada de Apple Intelligence e vai integrar os novos iPhones, iPads e Macs. Então, a ideia é que o iOS 18 esteja integrado em todos os dispositivos e funcionalidades da Apple em vez de ser um serviço separado. O anúncio feito agora à tarde, a gente não coloca ainda as imagens para a Apple não derrubar a nossa transmissão. Mas já está sendo divulgado em vários lugares, mas o papel está caindo e oscilando bem, como a gente pode observar. 2% a queda, 192 dólares e 73 centos. A gente fica de olho nesse cenário envolvendo o Apple no fechamento do mercado dos Estados Unidos a 5. A gente traz mais detalhes para você. Porque agora são 4 em ponto. E hoje ele está aqui para falar sobre o dólar, um dia muito especial. Hoje é aniversário do Franco. O Franco faz aniversário também. E o Daniel Araújo aqui com a felicidade do aniversariante. Bota aí, olha ele aí. Grande Daniel. Meus parabéns. Quantos aninhos, tudo bom? Obrigado, Medina. Estou bem. E vocês? Eu estou fazendo 26. 26? Com carinha de o quê? De 33. E com muito dólar no bolso também para o nosso Daniel Araújo. Felicidade para você, Dani. Tudo de bom. O dólar está trazendo motivos para festejar no dia de hoje. Como é que está a moeda americana, essas principais movimentações do câmbio. Depois de todo aquele susto que você estava ao vivo aqui conosco quando tudo aconteceu. Foi. Ô, Daniel. Agora, como você tem projetado o cenário para o dólar? Bom, Medina. Depois daquele caos de sexta-feira, hoje ele amanheceu ali com gap de baixa. Mas logo em seguida veio estressar também. Mas após a abertura ali do mercado à vista, ele deu uma acalmada e veio aí numa tendência de baixa. Agora há pouco eles deram uma puxada mais forte para a formação do ajuste, que fechou no 5,364. E eu acredito que ainda vai seguir nessa tendência de baixa, olhando no curto espaço aí, Medina. Maravilha, Daniel. Para hoje, pensa em alguma coisa? Há espaço para algum tipo de operação? A depender dos pontos? Ou é melhor a galera aguardar a abertura de amanhã, hein, Daniel? Eu acredito que surge oportunidade ali no 350, que eu vim falando desde sexta passada, que era um ponto de suporte ali forte. Ele chegou a romper na própria sexta, né? De resistência, desculpa. E agora vira um ponto de suporte. Eu acredito que chegar ali próximo gera oportunidade para fazer aqueles scalp, para pagar o cafezinho de segunda-feira, né, Medina? Boa, Daniel. É isso aí. Aproveite, então, o seu dia. Um forte abraço e até amanhã, hein, Daniel? Obrigado, Medina. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Grande frango aqui conosco. A dúvida agora, quando o frango faz aniversário, a tradição também é levar o vado na cabeça? Não, Douglas. Deixa o nosso Daniel em paz. Um salve aqui para o Gustavo Gangana, hein? O Gustavo Gangana mandou um salve em O Corinthians. E ele é cruzeirense. Gustavo Gangana tem propriedade para falar. Ele mandou aqui que ele já viu esse filme. Estou te falando, hein, o Gangana. Tem uns corintianos aqui na redação, no escritório do TC. A galera cabeça baixa, coçando ali. Estava acompanhando a entrevista do presidente. É uma coisa impressionante. Acontece, Corintia. Os rivais gostam. Deixa o homem trabalhar. Valeu, Gangana. São 4 horas e 3 minutos. A gente segue com o Lucas Ulig nesses próximos minutos. A partir de agora, Mari, trazendo os pedidos da audiência. Você foi separando, enquanto o Ulig trazia os relacionais dele sobre cenários. E agora sobre ativos que a audiência pede. Com quem a gente vai começar hoje, Mari? Vamos, então, começar com o Márcio. Ele pediu para você falar sobre Ocean, OCPT3. Deixa eu ver como que está o ativo agora. Está caindo. 2,46% aos R$ 6,34. Ulig. Bom, eu não acompanho no detalhe, tá? Ocean Pact. Posso dar uma olhada aqui no screening para poder ajudar você. Deixa eu puxar aqui. OPCT3. Ocean Pact. Isso. Bom, olhando aqui no screening, a gente tem algo em torno de 12% de ROE, certo? Negociando a 1,6 vezes book, 13, 14 vezes preço-lucro. O que não parece um nível de múltiplo muito barato, tá? Apesar de estar muito próximo aí da máxima de 52 semanas, parece que o papel já vem performando muito bem. Sobe 54% nos últimos 12 meses. Alta bastante forte. Então, depois de fundamento, me parece bem precificado, mas, mais uma vez, né? Olhando aqui para a foto, né? Não olhando para o filme e, muito menos, projetando o futuro. Agora, do ponto de vista de gráfico, parece que ele armou essa barra de ignição aí, querendo romper para cima das médias e armar um movimento mais forte de alta. E hoje, testa ali algo em torno de metade desse candle, tá? Eu observaria, tá? Mas me parece que pode ser que tenha uma oportunidade de compra segurando nessas médias, tá? Mas, como eu falei, não tem muito detalhe fundamentalista dessa companhia. Então, acho que eu, particularmente, prefiro ficar de fora, tá? Mas parece interessante o movimento gráfico dele. Boa! Seguindo com os próximos espectadores, eu liguei o JPS e pedi para você falar sobre Aure e sobre Engie. Deixa eu ver como que tá. Aurem agora tá avançando 0,99% aos R$ 12,22 e Engie avançando 0,14% aos R$ 43,54. Bom, acho que, Aurem, é importante pensar que a gente viu recentemente um processo de alavancagem da companhia, né? Ao firmar o acordo para aquisição da AES, né? Brasil, e isso, acho que assustou um pouco o mercado num primeiro momento, mas, na sequência, o mercado já começa a entender que é positiva, né? Essa aquisição da companhia, em especial porque você vai ter a principal geradora de energia sustentável do país, com uma capacidade instalada muito forte, né? E, ao mesmo tempo, são companhias que têm um nível de maturidade operacional para poder realizar essa integração desses ativos, e, ao mesmo tempo, você ir, ao longo do tempo, reduzindo a imagem da companhia, tá? No screening, os números, eles estão atrasados, vamos dizer assim, Então, preciso tentar olhar um pouco mais de detalhe, tá? A companhia do que vai acontecer depois, mas, claramente, é uma companhia que vai ser muito alavancada, mas num setor com um nível de receita bastante previsível, e isso vai sendo melhorado ao longo do tempo, tá? Então, na minha visão, é interessante para aqueles que gostam da gestão da Aurem, e, ao mesmo tempo, olham para a Aurem como uma tese de desalavancagem, ou seja, ela vai se alavancar e, ao longo do tempo, vai sendo desalavancada. Por óbvio, você não pode esperar um pagamento de dividendos muito alto. Até para quem olha o dividend yield passado, vai falar, nossa, uma grande empresa pagadora. Para frente, isso não deve acontecer, pelo menos, olhando os próximos dois anos, tá? Mas, isso não significa que a empresa não será uma pagadora de dividendos, muito pelo contrário, só precisa dar tempo ao tempo, tá? Quando a gente fala de Engie, ali é a unanimidade, né? Um ROE de quase 40%, negociando um preço patrimonial de 3,3 vezes, tá? Oito vezes preço lucro, enfim, não parece uma empresa cara, pelo contrário, tem um retorno sobre capital excelente, tá? Um retorno sobre patrimônio excelente e tá num nível de preço que eu julgo barato. Só que é aquilo, né? É uma empresa que tem um pagamento de dividendos menor, né? E é uma queridinha do mercado, então você não tem também tanto prêmio para ganhar ali com a Engie, a partir do momento que está todo mundo olhando para a mesma coisa que você, tá? Mas, é uma empresa muito bem tocada, com retorno muito bom, pelo que eu falei, e num preço razoável. Só não espere um nível de dividendos muito alto, tá? Da Engie. Porém, sim, é uma pagadora de dividendos já no curto prazo, que, enfim, tende a ser nos próximos anos, tá bom? Perfeito. Azeindo com os próximos pedidos, o Fábio Borges dos Arraes pede para você falar sobre ser educacional, perguntou o motivo da alta de hoje, e ser está subindo 6,08% aos R$ 5,06. Ser educacional. É bom, eu gosto da ser educacional, tá? Eu acho que é uma empresa que está barata, tá? Quando você... Até comentei isso na sexta-feira, né? Você tem um preço patrimonial de 0,5 vezes, tem um nível de endividamento relativamente baixo, parece que está negociando algo em torno de 3 vezes EVBDA, o que é um nível, mais uma vez, que eu considero baixo, tá? Acho que esse movimento hoje está sendo muito forte por dois fatores, né? Um, você tem o mercado começando a digerir melhor aquela história da liberação dos cursos de medicina, né? Que já foram novas cadeiras de medicina que já entraram com liminar na justiça. Então, tem essa discussão de interpretação acontecendo. E, por outro lado, pode ser que a CER esteja sendo... Aí é mais uma interpretação momentânea, tá? Não dá para cravar que foi isso, mas há ali uma expectativa de que o processo de busca por mais qualidade do MEC acabe atrapalhando um pouco os principais concorrentes, aí permita a CER, enfim, engatar ali e achar o seu espaço, retomando um pouco de market share e apoiando um pouco a companhia, tá? Então, acho que o news flow ali para o setor de educação está positivo e a CER, sem sombra de dúvidas, é uma das principais beneficiadas dentro desse processo. Certo. Seguindo com os próximos espectadores, Oulio e o Lucas, Genevro pede para você falar sobre LEV3 e sobre Gerdau. Deixa eu ver como estão os ativos. Gerdau agora está caindo 0,35% aos R$16,98. Já FIC está caindo também 1,38% aos R$3,57. É a primeira empresa é Gerdau, né? Isso, perdão. É LEV3, na verdade, que ele pediu. É que FIC3 é o próximo espectador. Deixa eu ver como está LEV3 agora, só para a gente dar a cotação. E Metal LEV está caindo também 0,71% aos R$30,87. Bom, LEV3, eu não acompanho no detalhe, tá? Quando você olha o screening, parece bastante barato quando você vê o retorno sobre o patrimônio e o retorno sobre o capital. E compara isso com o preço patrimonial e principalmente olhando para preço-lucro, tá? É uma empresa que realmente parece muito barata, tá? Só que eu sei que um analista conhecido nosso aqui, o Henrique Aiex, da Forpus, tem algumas críticas em relação à contabilidade, tá? Dessa companhia, tá? Então, esses múltiplos, eles podem não ser... O que parece, tá? Recomendo que você dê uma olhada no Twitter, né? Busca ali esse analista e, enfim, leia um pouco, ele escreve um pouco sobre LEV. Acho que ele vai conseguir te ajudar com um pouco mais de detalhes sobre os fundamentos. Aqui eu tenderia a falar que parece muito barato, né? Olhando só pelo screening. Mas tem algumas discussões de contabilidade e um pouco mais no detalhe que eu acho que vale a pena entrar em contato com ele para saber, tá? E aí, falando sobre FIC3, eu realmente não acompanho nem um pouco, assim. Além de ter uma liquidez bem baixa, é um setor que eu não olho muito, tá? O que eu poderia pensar aqui em te ajudar é que a gente tem uma métrica bem positiva de retorno sobre o capital ali numa empresa que está negociando a 8 vezes lucro, 1.1 vezes patrimonial. Não parece caro, tá? Parece uma empresa num bom preço. Só como eu não acompanho muito no detalhe, eu tenho dificuldade de te dar alguns gatilhos de valor para essa companhia ou por que ela deveria se valorizar, tá? Então, assim, aparentemente barata, mas não conheço os triggers num nível suficientemente bom para falar com você mais, tá? Seguindo com os próximos pedidos, usou o Oligo Geltgozins, que pediu para você falar sobre Arezzo. Deixa eu ver como que está Arezzo agora para a gente dar a cotação também. E Arezzo, agora, o Oligo está caindo 3,92% aos R$48,51. Qual companhia? Desculpa. Arezzo. A-R-Z-Z-3. Ah, beleza. Bom, eu gosto de Arezzo, tá? Eu acho que é uma empresa que tem uma precificação mais premium, né? Então, ela, apesar de ter um múltiplo mais esticado, então, você vê ela a 14 vezes lucro, que é alto, dado o cenário que a gente está vendo agora no mercado, cerca de 7 vezes EVB dá. É uma empresa que sempre imprimiu um crescimento bastante relevante, então, historicamente falando, ela é bem gerida, boas margens, tem crescimento, então, acho que o mercado, ele permite, né? Um pagamento maior de múltiplos para essa companhia. É uma ação que, apesar de estar sofrendo esse ano, você vê que ela é um pouco mais sólida do que a maioria das ações, falando do setor doméstico brasileiro, até por estar na preferência das principais carteiras dos investidores que gostam do mercado doméstico, acho que ela acaba segurando um pouco mais, tá? É até um reflexo, né? Porque ela está caindo cerca de 20% no ano, mas se você compara com pares, estão caindo muito mais. Do ponto de vista de análise técnica, ela está com um movimento bem estranho, tá? Acho que ela fez um fundo recente, agora testou as médias e hoje volta a cair, então, com uma bela barra de queda que indica uma possibilidade de testar os fundos recentes. Então, por um lado, você tem fundamentos mais positivos, em especial quando você pensa em fusão para frente, né? De Arizo, só que por outro, análise técnica bastante negativa, tá? Como eu gosto de falar, até o Geltz sabe disso, eu acho que a gente precisa ver os fundamentos da Arizo e como eles ficarão para frente, depois da fusão com a Soma. Agora, mais uma vez, na minha opinião, a discussão é entender fundamento muito mais do que entender preço, tá? Então, não vejo muito o que fazer, assim, eu não sou comprador nem vendedor de Arizo, apesar de gostar, mas quero entender um pouco mais os fundamentos antes de pensar em compra. Boa. Ó, Ulick, próximo espectador que mandou mensagem aqui para a gente foi a Sardinha do Metaverso comentando sobre a Vitro, que estreou já, ele comenta com uma alta forte, né? Para quem não acompanhou, as ações da Vitro estrearam hoje na Bolsa Brasileira, né? Nessa segunda-feira, depois de quase quatro anos ali na Nasdaq e acompanhar, ela é líder de educação à distância no Brasil e estreou no novo mercado. Só para a gente ver como que está, o ticker é VTRU3 e agora está subindo 9,16% aos R$13,07. Ulick. Pô, eu confesso que eu não olho muito sobre fundamento, tá? Não tenho muito o que apoiar nessa discussão, não. É difícil até analisar essa avaliação, tem que ser de acordo com a abertura também, né, Ulick? Fica difícil analisar na estreia, né? É, exatamente. E assim, ela já era listada lá fora, né? Então, só que a liquidez dela, até eu tinha visto recentemente, era algo em torno de R$100, R$120 mil por dia lá fora, ou seja, nem negociava praticamente. Então, é difícil de fazer uma análise. E do ponto de vista de fundamento, como ela não era listada aqui, eu sempre pulei os reportes sobre VTRU, então, assim, tenho literalmente nenhuma memória muscular aqui para falar sobre a empresa. Não, não chama atenção, Ulick, uma empresa que deixa a Nasdaq para vir para a Bolsa Brasileira, depois de quatro anos em Auxília, deixou a Nasdaq e começou a operar na B3. Essa mudança é que tem que estudar para ver o que a empresa também argumenta, né, Ulick? A gente vê de fora, vê a Nasdaq não para de subir, os papéis todos sendo puxados ali para a inteligência artificial, muitos papéis subindo, aí vir para a B3, que está nesse ano bem, digamos assim, preocupante para o investidor, o Ligue, chama atenção a esse ponto apenas, né? É, eu acho que, na minha opinião, a gente tem dois pontos, né? O primeiro deles é que, é o que eu sempre gosto de falar, né? Às vezes a gente fica, ah, a Nasdaq está subindo, então, tudo na Nasdaq está subindo. Não, as Mag7 estão subindo, e aí elas puxam o Nasdaq, puxam o S&P, só que até na semana passada eu falei isso, se olha o Russell 2000, está sofrendo, né? Então, está caindo, então, as empresas de menor capitalização, elas sofrem também, né? Num cenário de juros mais altos, tá? E aí, Vitro, me parece acertada a decisão, dado que você estava sozinha lá, né? Você tem, na verdade, a Áfia, né? Negociando lá fora, e a Vitro. A Áfia, como ela tem uma base acionária, majoritariamente com gringos, né? Uma empresa bem focada em tecnologia também, apesar de, enfim, ter uma dominância em medicina, ela já se encontrou, vamos dizer assim, negociando lá fora. Agora, a Vitro não. A Vitro estava negociando 100 mil reais lá fora, o que é ridículo, né? Empresa que falida negocia mais do que isso na Bolsa Brasileira. Então, faz mais sentido você trazer a tua empresa pra cá, primeiro, por ter custos menores, e segundo, porque todos os seus pares estão negociando aqui. Então, eventualmente, pra M&As e, enfim, pra outras discussões, você consegue ter uma base comparativa um pouco mais fácil, tá? Eu acho que foi um pouco nessa linha, tá? Baixa liquidez e, ao mesmo tempo, tentar se comparar com os pares que estão listados aqui no Brasil. Perfeito. o Ligue 4 horas e 20 minutos. Tá tempo ainda de mais alguns pedidos, mas são muitos pedidos que chegam aqui, da galera, pessoal que é membro do nosso clube aí, de membros no YouTube do TC, que tem prioridade também, muita coisa chega, manda bala aí, o pessoal tá cornetando demais a Vitro por aqui também. Diga aí, Mário. Exatamente. Mas vamos, então, com o pedido do Fernando. Ele pediu pra você falar sobre CEMIG. CEMIG, que agora, deixa eu ver como que tá o ativo, tá caindo 0,29% aos 10 reais e 15 centavos. Zoli? É, bom, eu acho CEMIG interessante, tá? Você tem um retorno sobre o patrimônio bem alto, com múltiplo baixo, tá? Pra companhia, então, você tá vendo 5, 6 vezes lucro, 1,1 vezes patrimonial, sendo que tem um retorno de mais de 20%. Então, acho que é barato, tá? Olhando pra foto de hoje. A dúvida em CEMIG é sempre se ela será federalizada, participando de um processo de renegociação de dívidas do governo federal com o estado de Minas. E, ao mesmo tempo, se essa boa gestão que hoje, com o Romeu Zema, tem conseguido tocar uma agenda importante, né? De melhora de retorno pro acionista, se isso se mantém à frente. Então, é aquele chamado risco de investir em estatal. Mas, olhando pra fundamento, olhando pra gráfico, ambos parecem super positivos, tá? Você vê uma boa tendência de alta em CEMIG no gráfico diário e, ao mesmo tempo, fundamentos também bastante positivos, tá? Fica só o ponto de atenção em especial sobre próximos passos no quesito societário, que eu, o Lucas, também não sou muito fã. Então, prefiro ficar de fora aí. Boa. Seguindo com mais um pedido, vou pegar um pedido aqui do nosso WhatsApp também. Muitos pedidos chegaram por aqui. O próximo espectador que mandou foi o Luiz, ele pediu pra você falar sobre Prio. Prio 3, que agora tá subindo 2,35% aos R$ 40,86. Parece bem barato, tá? Você tem algo em torno de 30% de ROE, negociando a 2,2 vezes patrimonial, parece realmente barato, tá? Talvez o principal problema dela seja algumas expansões, né, de campos que estão travados por conta dessa dessa greve do Ibama, né, que já dura praticamente seis meses. Isso tem travado o crescimento da empresa e, naturalmente, a entrega do guidance. E aí, a ação acabou sendo desmontada aí nas últimas semanas. Só que, olhando pro histórico da Prio, olhando pro nível de múltiplo que ela entrega, o nível de retorno que ela entrega com o nível de múltiplo, que foi o que eu comentei aqui com vocês, parece uma boa compra pra quem gosta de diversificar em commodities e, em especial, o petróleo. Hoje, sem sombra de dúvidas, depois dessas quedas recentes, parece melhor Prio do que qualquer outra no setor. Apesar de eu ter 3R, preferir 3R, momentaneamente eu gosto bastante Prio também. Boa! É isso aí. Tem mais uma pergunta aí, Mari? Tem mais uma pergunta que eu separei no nosso WhatsApp. Próximo espectador é o Giovanni. Eu liguei e pede pra você falar sobre Embraer. Embraer que agora sobe, deixa eu pegar aqui a cotação certinha, sobe 2,08% aos R$ 39,20. Tem gente chamando a Embraer de NVIDIA brasileira, hein, Uli? É, pois é. Tenho visto essas discussões. Assim, acho que não tem nenhum fato novo, tá, em relação a Embraer. O último foi aquela venda de 20 aeronaves para o governo do México. E aí o mercado, ele, enfim, reagiu super bem a esse movimento e agora a gente está descansando um pouco na média de 21 períodos para seguir a trajetória de alta. Assim, não vejo grandes riscos de queda, apesar de, assim, graficamente falando, né, não parece que vai perder essa tendência de alta, não. Especial agora que ela virou aquele dia global dentro do setor de aviação, parece que vai seguir essa boa trajetória, tá, mas sem novidades aí nos últimos dias. Perfeito, Oligui. Oligui, obrigado, hein, pela sua participação aqui conosco. Um forte abraço a você. Boa semana aí para a gente. Vamos debater muito ainda com dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, com o FUNC na quarta-feira. Forte abraço, Oligui. Até mais. Valeu, Medina. Tchau, Mari. Valeu, pessoal da TC News. Até amanhã. Valeu. Um salve aqui para o José. José falando que Daza está tentando subir, parece foguete da Boeing. Um abraço para o José. Oligui comentou sobre Daza agora há pouco. Quem perdeu, dá para voltar um pouquinho à transmissão. O Lucas com a gente, Ike Grafista, Kendall Vermelho, pessoal comentando, Flávio, muitas perguntas que chegaram. A gente vai separando também o que a gente não conseguiu passar agora para os nossos próximos comentaristas e contribuidores. Daqui a pouquinho tem Rafael Antony aqui conosco para utilizar a plataforma Market Profile, para utilizar, como mostrar também como utilizar essa ferramenta para os seus investimentos. Passamos os 1.300 likes. Vamos seguir subindo aí o número de likes. Você que está acompanhando, deixou o seu like. senta o dedo no like, é fundamental aqui para a TC News. 4 horas e 25 minutos, hoje é segunda-feira, hoje é dia do Thiago Oliveira que está conosco aqui no nosso programa. Fala, Thiago. Tudo bom com você? Boa tarde. Como vai? Boa tarde, pessoal. Fala, Medina. Boa tarde a todos. Mais um diazinho. Boa tarde, Mário. Mais um dia que parecia que ia, mas não foi. Pois é, Thiago. Ibovespa oscilando. Alta de Petrobras e de Vale, queda dos bancos e aí o índice oscila nesse momento. Hoje, né, para a gente iniciar, a gente sempre começa, né, te perguntando, né, Thiago, como que está sendo o seu racional, como que você, o que você espera do mercado nesta semana e até por conta, né, de toda a queda que a gente teve na sexta-feira, se mudou alguma coisa, alguma visão sua para a Bolsa Local, o Thiago? Então, Medina, opa, não sei se foi compartilhada a minha tela, mas eu vou falar antes, nem precisa da tela compartilhada por enquanto, o que ocorreu sexta-feira, né, foi um movimento bem atípico, foi aquela famosa estopeira, né, aquela panicada geral, bem, eu não lembro, assim, a última vez que a gente teve uma alta de, chegou a 5% na máxima do dia, alguns dos DIs ali, eu acompanho também o DI 1 foot, né, que é o apanhado geral, a média da curva, mais de 5%, isso não é, é só em um evento de cauda que isso acontece, né, e o evento de cauda foi um mega ruído, né, que a gente até agora está meio, né, sem saber muito o que aconteceu na sexta, né, a gente teve ali, né, o pronunciamento do Haddad, né, após o evento e ficou meio esquisito mesmo, né, se foi uma má interpretação, esse mercado deveria, se foi, né, como o Haddad colocou, uma má interpretação, esse mercado deveria reajustar rápido essa panicada, né, que ocorreu na sexta-tarde, porque aí esse fundamento do pânico não teria, né, muito sentido, mas não é o que a gente viu hoje, né, o DI continua subindo, né, né, Medina, então, eu achava que hoje poderia ter um alívio, né, se dissipasse esse ruído, mas o mercado está bem, eu costumo dizer aquele momento de mercado que está muito frágil, né, ele está extremamente frágil, depressivo, né, então, qualquer motivo, qualquer dúvida é motivo para panicar, para socar, né, bater em papéis, puxar em dólar, puxar em juros, então, é um momento, realmente parece que a gente está pisando em campo minado, ainda não melhorou o cenário, né, o contexto de risco, e agora a gente teve, né, uma notícia, né, que o Haddad, né, vai, vai sair um pacote de medidas, né, de corte de gastos, o mercado não comprou muito a ideia por enquanto, até reagiu, inicialmente, né, nos primeiros minutos após a notícia, reagiu de forma positiva, mas pouca coisa também, pelo que a gente, né, devolveu no dia, pelo que a gente caiu na sexta, né, se o mercado tivesse realmente comprado essa ideia, a gente veria aquele sentimento geral de risk on, né, dólar caindo muito forte, juros, né, dando uma bela de uma mergulhada, e a bolsa fazendo aqueles candles maravilhosos, né, que a gente não vê há muito tempo, aquela puxada muito forte ali, né, de coisa de mil pontos, pelo menos, e não foi o que a gente viu, por enquanto o mercado ainda é cético, então, não fiz nada, né, de diferente, não zerei papéis, o que eu fiz, hoje, foi comprar a DASA, a DASA do nosso amigo Ulig, né, achei legal a notícia que saiu, acho que é um trigger importante, que destravaria o papel, né, e comprei nos R$4,10 hoje, tá, comprei pra swing trade, e comprei uma call de boba, dito tudo isso, né, que eu tô falando, de risco e tudo mais, comprou call, comprei call, assim, não faço isso em casa, tá, é, é apenas um, uma visão que eu tenho, que já tá tão estressado, claro, pode piorar, o mercado pode ficar, como ele está, né, cético, e não compra, né, nenhuma promessa, ou ele quer algo mais concreto, mas, eu vi que agora, né, ao ver, que pelo menos, o Haddad, sua equipe, está mexendo os pauzinhos, que eu acho que eles estão bem desconfortáveis, também, eu acredito, né, Medina, deu pra ver na, na sexta-feira, que o Haddad estava, assim, abatido, né, então, assim, eu acho que não é do interesse do governo, né, ter essa pressão, ter essa, esse cenário caótico, né, que, que vai piorar, a expectativa de, novos cortes de juros, né, a inflação, o risco de inflação voltar a subir, se o dólar continuar nessa, nessa ascendente, então, pro governo não é interessante, né, ter esse cenário, né, esse cenário pressionado, então, acho que eles estão agora, né, entre aspas, chegou num momento de desespero, talvez, né, de tentar fazer alguma medida, né, que eu acho que seriam medidas que, né, teriam que ser positivas para o mercado, então, eu acho que pode sair, né, toda a experiência, é uma call, assim, a call da esperança, Medina, assim, é uma posição pequena e com stop curto, tá, um stop de 30% na, na call, é uma call de bota aí, no dinheiro, então, qualquer repique, a gente poderia ter, né, qualquer notícia, né, de contingenciamento, né, ou corte de gastos, claro que tem sempre o risco disso não acontecer, demorar a acontecer, ou então, ser feita, tomada alguma atitude, alguma medida e não ser o suficiente, o mercado continuar, né, não, 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 não é o suficiente, né, então, assim, tem esse risco, sim, que é uma posição pequena e tem que ter stop, né. Ô, Tiago, e em relação a esses riscos que você mencionou, falou várias vezes sobre isso, você tem alguma dica para que acompanha a gente de um melhor gerenciamento de riscos em momentos como esse, que a gente tem de um mercado, digamos, mais estressado, Tiago? Então, Medina, existem várias formas de a gente diminuir o risco, né, uma delas, que é o, até eu gosto que o Fernando sempre usa essa expressão, né, é o caixa, um hedge natural, porque o caixa, né, alocado ali em renda fixa, liquidez diária, né, ah, não quero alocar num vencimento longo, mas uma liquidez imediata, ele pode não ter o rendimento esperado, tu estava esperando nas tuas ações, né, mas no cenário de estresse, ele vai pelo menos ser mantido, né, ele vai ter aquele ganho mês a mês, é preservação, ele vai ser preservado, então tu ter uma parte em caixa, já te preserva, já atenua um drawdown, né, digamos, a pessoa que está comprada em 100% da carteira, e totalmente exposta em domésticos, né, Medina, essa pessoa num chacoalhão desse, né, que o mercado deu nas últimas semanas, ela vai sofrer bastante, né, vai ter um drawdown, né, que a gente chama que é uma correção de topo, né, do último topo ao patamar atual, muito, muito forte, isso abala o psicológico da gente, né, se a pessoa está, por exemplo, 50% comprada e 50% em caixa, ela vai ter metade desse drawdown, né, ela está com metade da disposição de risco, então, ela vai cair metade do que ela cairia se estivesse 100% exposta, né, alavancado, né, quando a gente fala, a pessoa que está alavancada, está mais do que 100% comprada, aí nem se fala, né, essa pessoa, qualquer variação para baixo, né, nas posições dela, ela está perdendo mais do, né, uma pessoa, tem gente que opera muito alavancado, né, e qualquer correção, pessoal, esse tipo de correção que a gente está vendo, né, esse ano, é uma correção chata, né, está difícil realmente esse mercado, só que não é uma correção para quebrar ninguém, né, se a pessoa quebrar com uma correção dessa, né, o IBOV, claro que o IBOV não é o melhor termômetro, né, quando a gente tem vários papéis caindo muito mais, mas o IBOV cai 10% aí da máxima do final do ano passado, né, então, claro que muitos papéis caíram muito mais, mas se tem uma carteira um pouco mais equilibrada, né, com caixa, com posições com beta menor, ou seja, elas caem parecido com o IBOV, com algumas até menos, né, tu vai sobreviver muito tranquilamente, vai ter ali um drawdown, mas um drawdown totalmente normal e controlável, né, outra forma, Medina, para a gente, né, atenuar riscos, é ter o famoso, né, famigerado stop, né, então eu estopei posições há uns meses atrás, né, que agora, se eu tivesse segurado, estariam realmente muito piores, segurei outras que também apanharam, né, mas assim, foi uma escolha, né, eu optei por alguns papéis, né, que eu tinha mais convicção para o médio prazo, eu iria manter, e outros, né, eu me desfiz. Quase. E fiquei um tempo em caixa, né, eu comecei a comprar nas últimas semanas, né, a gastar esse caixa, na semana passada, agora sim, eu estou 100% comprado, agora não tenho mais aquela gordura, né, então, eu tenho stop nas minhas posições, então eu já sei quanto que eu vou perder, né, se o Ibov cair X%, eu sei que minha carteira vai cair um pouco mais, porque tem algumas small caps, e também eu fiz uma diversificação maior, eu estava muito concentrado apenas em domésticos, agora eu tenho, além de alguns papéis, né, small caps atrelados a juros, estou exposto também em commodities, como Semin, Prio, e também é o mercado chinês, né, eu tenho China 11, então assim, acho que mesmo agora, né, fiquei 100% comprado agora, gastei os 30% de caixa na semana passada, e agora, esse 100% comprado, ele ainda é diversificado, então, em um momento bom, né, de compra, ao meu entender, mas claro que o mercado sempre pode piorar, então, quando a gente olha o gráfico mensal do IBOV, até isso que eu queria mostrar, só tirar um pouco a lupa do gráfico, né, e olhar um prazo um pouco maior, que quando a gente está corrigindo, né, nos tempos menores, a gente às vezes, né, tem a impressão que perdemos todos os suportes, todas as médias, é, meu gráfico não está carregando aqui, pessoal, mas, a gente tem, né, no gráfico mensal, o IBOV ainda, né, se sustentando numa tendência de alta no gráfico mensal, tá, então, isso poderia nos, né, ser o último ponto, né, de, de esperança, né, para o IBOV. É, eu pus o da minha tela aí, o mensal, viu, Tiago, obrigado, para o pessoal poder olhar também. É, o meu profit me deixou na mão. Então, o gráfico mensal, a gente tem aquela média amarela ali do, do Medina, me confirma, Medina, se é a média de 20 ou 21 períodos. A amarela é a de 21. Exato, então, a gente tem essa média, né, que ainda pode, né, ser um momento de defesa, né, um último suporte, a gente tem que ter mais outros pontos ali, no 120, né, do IBOV, que a gente está muito próximo. Então, eu acho que, tem que ter cautela, né, tem que ter uma carteira diversificada, não apenas quem está, né, sem conseguir dormir, né, provavelmente é porque está muito exposto, se a pessoa está só 100% em small caps, ela vai, tem pessoas que aguentam, né, que tem um estômago bem dilatado, a pessoa já não sente, né, ela está acostumada, tem perfis e perfis, né, aquele cara que tem um perfil de risco muito agressivo, ele talvez aguenta, mas assim, 99% das pessoas não vai se sentir confortável com esse tipo de carteira, né, então, ter uma exposição, né, disposições descorrelacionadas, né, um pouco de commodities, um pouco de exportadoras, alguma coisa no exterior, né, e um pouco de caixa, quem, como eu, né, na semana passada, agora decidi torrar o meu caixa, né, mas também porque eu vejo que eu aguento, né, uma correção um pouco maior, não muito maior do que a gente tem agora, tá, então, é um aumento de exposição, mas caso a gente tenha uma piora, essa perda aí da média de 20 do mensal, e a região dos 119 mil pontos, eu estoparia daí a maioria das posições, né, depende, né, depende do papel, mas eu tenho alguns papéis ali que eu teria que estopar pelo VAR, né, o apito aqui do gerenciador de risco, pessoal nosso, iria, iria nos estopar, tá. Boa, ô Tiago, mostrou bem, né, todo esse cenário aqui com a gente, e explicando um pouco da importância desse gerenciamento de risco em momentos, como que a gente tem observado o Ibovespa nos últimos dias. Tiago, obrigado, hein, pela sua participação aqui conosco, um forte abraço a você, e até a próxima, Tiago, até semana que vem. DC News, seu resultado é nossa marca. seu resultado é nossa marca. E aí,